Música Estamos de volta e aqui ao meu lado o candidato à reeleição, a Prefeitura de Terezina, Firmino Filho. Prefeito, nós falamos na saída do break, vamos falar um pouquinho sobre saúde. Foi uma das áreas também discutidas no nosso fórum, onde reunimos três expoentes na área. Tivemos dois médicos e o presidente do CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia. Onde foram apontadas algumas questões. O que o senhor pensa, o que o senhor está pensando para esse novo mandato nessa área de saúde? Nós temos um grande compromisso com a saúde pública de Terezina. E esse compromisso, ele tem se externado através dos nossos investimentos, nossos gastos nessa área. Terezina, de cada R$ 3,00 arrecadados, R$ 1,00 vai para a saúde. 33% da nossa receita corrente líquida é destinado à área da saúde pública. Não existe nenhuma capital no Brasil que tenha percentualmente esse tipo de gasto, esse montante de gasto na saúde pública. Se nós formos pegar o total de gastos, dividirmos pelo total de habitantes, ou seja, o gasto em saúde per capita, nós vamos concluir que das 27 capitais, Terezina é a terceira que mais gasta em saúde pública, em relação a cada um dos seus habitantes. Só perdendo para Belo Horizonte e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E esses são os dados do Ministério da Saúde, através do CIOPES, que é o seu sistema de informação. Então, Terezina tem, ao longo do tempo, construído uma grande rede de assistência à saúde. Nós temos 11 hospitais, nós temos 92 unidades básicas de saúde. Coisa que é bem superior ao que, por exemplo, a média da cidade nordestina das capitais tem. Um dia desse eu estava vendo um vídeo do prefeito de Salvador, ele visitando o canteiro de obras daquele que vai ser o primeiro hospital municipal de Salvador. Eu olho que Salvador foi a nossa primeira capital há muito, muito tempo atrás. Já era para estar à frente em muitos aspectos. Não tem nenhum hospital municipal na cidade de Salvador. Pois bem, mas por que Terezina continua a sofrer graves problemas na área da saúde? É importante, para responder essa pergunta, que a gente possa refletir sobre dois dados. HUT. HUT não existia há 10 anos atrás. HUT é um hospital de urgência e emergência que atende a todo o estado do Piauí e uma parte grande do Maranhão. Muitas vezes já visitei o HUT. E às vezes chegava na enfermaria, visitava outra enfermaria, sempre dando um bom dia, e às vezes não recebia o bom dia de volta. E aquilo ali me impressionava, me deixou um pouco assim... Desmotivado? Aí de repente caiu a ficha. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos pacientes do HUT não são de Terezina. Ah, entendi. De cada 10 cirurgias feitas no HUT, apenas 4 são feitas em Terezinense. Ou seja, se o HUT, que é bancado em grande parte, na sua maior parte, pelos recursos Terezinenses, atendesse os próprios Terezinenses, nós teríamos um outro padrão de atendimento. Mas não é apenas o HUT. A central de marcação de consultas e exames, que nós abrimos todos os dias para 92 unidades básicas de saúde, nos seus sãs, marcarem suas consultoras. Ao mesmo tempo que nós abrimos para Terezina, nós somos obrigados pela eleição a abrir também para todos os municípios do interior do estado. Então, 60% dessas consultas eletivas são ocupadas, são destinadas para habitantes que não são, usuários que não são de Terezina. Então, o que acontece é que Terezina, ao expandir seu sistema de saúde, ao ampliar sua oferta, qualificar seu serviço, Terezina atrai mais pacientes do interior. Nós temos obrigação legal e ao mesmo tempo nós somos solidários em relação a isso. É necessário, primeiro, que a gente possa tensionar em relação ao governo do estado, governo federal e em relação às próprias prefeituras. Governo do estado para fortalecer seus hospitais regionais, especialmente na urgência e emergência, e assim como também fortalecer as consultas eletivas e exames especializadas. E nós temos que também buscar, junto ao Ministério da Saúde, mais recursos para que nós possamos desempenhar esse papel. Recentemente tivemos até uma ajuda substancial do Ministro da Saúde, que era o deputado Marcelo Castro. E não é apenas isso, nós temos que também cobrar cada vez mais dos prefeitos do interior que possam assumir mais a sua responsabilidade. Não é razoável que os prefeitos apenas façam saúde da família e contratem ambulâncias para trazer os pacientes para a Terezina, para a Prefeitura Municipal resolver. Então, essa é uma questão que tem a ver com a estruturação do sistema de saúde, que tem sido perverso com a cidade de Terezina. Fizemos também muita coisa na urgência e emergência, não apenas na atenção básica, mas na urgência e emergência também. Inauguramos e entregamos o novo Hospital do Monte Castelo, com 50 leis, saiu até de retaguarda para a Gautê. Fizemos a entrega da primeira unidade de pronto-atendimento Terezina, que é a UPA 24 Horas do Renascença. Agora, em agosto, fizemos a entrega da UPA 24 Horas do Promorá, que abrange toda a região sul. E na região leste, estaremos entregando até o final do ano a UPA 24 Horas, lá da cidade de Satélite. E várias outras reformas que já foram iniciadas, outras já foram feitas, como, por exemplo, a própria Gautê. A Gautê passou por um conjunto de grandes reformas e ainda está sendo reformada. Nós vamos ocupar o seu terceiro piso, para que nós possamos colocar lá no terceiro andar 40 novos leitos de UTI. E outros hospitais que também estão prestes a terem as suas reformas. Nós temos uma pergunta de outro colega da casa. Pedro Alcântara tem uma pergunta para o senhor. Vamos à pergunta do Pedro. Prefeito, recentemente eu entrevistei o candidato Amadeu Campos, do PTB. E ele disse que a prefeitura de Terezina está sem liquidez. E que logo, logo, tudo isso vai aparecer após a eleição. Ou seja, a prefeitura está no limite ou é endividada. E eu queria que o senhor explicasse para os terezinenses qual é a real situação financeira do município de Terezina. Olha, acho que é uma coisa bastante clara. Não é o Terezina que está passando por dificuldade, é o Brasil que está passando por dificuldade. É interessante perceber que nós não somos uma ilha de prosperidade no mundo que está desabando. O Brasil está desabando. Nós temos uma grave crise que nós acabamos de falar. Mais de 2 milhões e 800 mil trabalhadores perderam seus empregos, milhares de firmas quebrando. Nós temos uma recessão mais grave do que a recessão de 30 e 31, que até então era a maior da nossa história. E todos nós estamos sofrendo. Então a prefeitura está matando um leão a cada dia. A prefeitura não está nadando dinheiro. Pelo contrário, está com muita dificuldade. Nós temos problemas gravíssimos de fluxo de caixa. Agora, apesar de toda essa crise, nós estamos fazendo não apenas a máquina pública funcionar, como nós estamos expandindo essa máquina e estamos investindo mais. Ou seja, nós estamos lutando com muita garra, com muita determinação para fazer com que nós possamos ir em frente. E a área da educação, prefeito? O que o senhor está pensando aí de inovação, de ações para essa área da educação? Olha, e nós temos um grande trabalho feito na educação. Teresina tem uma boa tradição na sua educação municipal, que vem desde a época do professor Alferreira. O Ministério da Educação tem uma prova chamada Prova Brasil, que dá origem a um índice, um indicador chamado IDEB. Sim. Que mede a qualidade das redes municipais. Eles testam a minha e nada, do quinto ano, do nono ano, na sala de aula, em matemática portuguesa. Sim. Isso de dois em dois anos. Foi bem. Teresina, nesses testes do IDEB, sempre foi a melhor capital em termos de desempenho. Teresina sempre ganhou de todas as outras capitais do Nordeste. E quando nós chegamos, eu disse, chamei o pessoal da educação, olha, nós queremos botar esse trem nos trilhos e queremos andar com muita velocidade nesses trilhos. Moral da história, no ano passado foi feito, em outubro do ano passado foi feito o IDEB de 2015 e os dados saíram na semana passada. Foi uma coisa absolutamente fantástica. Se eu não tivesse feito um metro quadrado de calçamento, se eu não tivesse feito um metro quadrado de asfalto, se não tivesse feito essa ponte, mas tivesse feito aquele resultado, aquela nota, já teria valido a pena toda essa nossa gestão. Nossa meninada, testada em sala de aula pelos técnicos do MEC, teve um aumento na sua média de mais de 20%. E nós deixamos de ser apenas a melhor das capitais do Nordeste para sermos a, estar entre as três melhores capitais do Brasil. Medalha de bronze. E para o próximo mandato, nós queremos a medalha de ouro. E não apenas isso, nós trabalhamos com descentralização. Nós temos autonomia escolar. Os nossos diretores são escolhidos pelas comunidades escolares, através de eleições livres e, ao mesmo tempo, tem uma vocação, tem uma qualificação como gestor escolar. Temos também um compromisso em avançar, por exemplo, na climatização das escolas. Metade da nossa sala de aula, 52% da nossa sala de aula já tem ar-condicionado. Isso é fundamental. Vamos chegar a 100% nos próximos anos. Temos avançado, coloca ginásio poliesportivo nas nossas escolas, construímos 34, temos mais 8 a serem entregues nesses próximos meses. Vamos fazer mais 50 nos próximos 4 anos. Compromisso em aumentar a nossa experiência de um computador para os alunos. Nós já temos 6 mil alunos da rede municipal que têm o seu tablet para estudar na sala de aula. O professor tem o seu netbook para fazer o gerenciamento da sala de aula. Por exemplo, uma coisa bonita de se ver é lá na escola municipal Eurípides de Aguiar. E queremos expandir, massificar essa experiência para todos os anos finais do ensino fundamental. Queremos instalar o Planetário de Teresina. Nós temos um projeto chamado Cidade Olímpica, que basicamente congrega cerca de 150 alunos, que são alunos de altas habilidades e de alto rendimento. Esses alunos têm representado Teresina aí fora e já conquistaram mais de 130 medalhas nas Olimpíadas, nos campeonatos aí fora, representando a nossa cidade. E essa Minada tem Minada campeã em astronomia. Então, a necessidade desse Planetário é para que nós possamos melhorar o ensino das ciências na nossa cidade, despertar vocações, despertar paixões por essa área que é tão importante para o nosso desenvolvimento futuro. A gente tem tido uma experiência muito interessante em tecnologia da informação e comunicação. A Minada que produz aplicativo, que faz cursos, a Minada que faz sites. E que já fizemos até um simpósio internacional de games aqui em Teresina. Tivemos a Virada Geek. Enfim, é um setor que está em efervescência, em parceria com as universidades. Nós queremos continuar a desenvolver na startup, desenvolver toda essa política. Muito bem, perfeito. Nós chegamos ao final do nosso programa. Como eu falei no começo, eu passo as suas mãos. Muito obrigado. Esse documento aqui que foi gerado dentro do Fórum de Líderes. Aí tem algumas ideias naquelas áreas que nós conversamos aqui. Espero que seja de valia aí para o seu... Com certeza absoluta. Agradeço as suas contribuições. Obrigado pela oportunidade de falar. Nós que agradecemos mais uma vez. Temas tão relevantes para a nossa cidade. Muito bem. Você que nos acompanhou, essa foi a última rodada de conversa com os principais candidatos à prefeita de Teresina. Mais uma contribuição do programa Líder Piauí nesse processo democrático. Espero que estejamos aí juntos e um ótimo domingo para você. Líder Piauí Líder Piauí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri